Paz e igreja, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes, quero desejar pra você um ótimo dia na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, que Deus venha te abençoar grandemente nesse dia de hoje, pra glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, querido? Quero desejar pra você um ótimo dia, um grande dia que você possa ter, eu tenho certeza que você está começando o seu dia certo, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos começar aqui com uma oração, pedindo a Deus, que Deus venha abençoar o seu dia, a tua casa, a tua família, amém, querido? Quero pedir pra você, querido, pra você colocar o teu nome aqui embaixo nos comentários, antes de nós orarmos em nome de Jesus Cristo, antes de nós falarmos uma palavra de Deus aqui pra você, coloca o nome aqui embaixo, o seu nome aqui embaixo, em nome de Jesus, pra que nós possamos orar pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus Cristo, tá bom, querido? E também não deixa, querido, em nome de Jesus, se você não for inscrito, de você se inscrever aqui, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se inscreva aqui, em nome de Jesus, nós temos vídeos aqui, palavra de Deus, todos os dias, oração às 6 horas da manhã, e também às 18 horas, pra abençoar a tua vida. Eu costumo dizer que o nosso canal é um canal pra abençoar vidas, então se inscreva aqui, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E se você puder, pega o link dessa mensagem, querido, manda lá pros seus amigos no WhatsApp, no Facebook, seja a boca de Deus, em nome de Jesus Cristo, na vida de alguma pessoa, em nome de Jesus, tá bom? Eu estou um pouco rouco, né? Estou fazendo bastantes vídeos, e estou ficando rouco, porque eu estava resfriado esses dias, e parece que não curou muito bem ainda, né? Mas a gente vai prosseguindo aqui, em nome de Jesus Cristo, tá bom, querido? Amados, eu quero falar algo muito sério com você, mas muito sério mesmo. Estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando de uma determinada pessoa, que acha que ela foi prejudicada, e ela iria fazer uns trabalhos, né, de macumba, pra acabar com a vida de três pessoas. E ela falou, olha, vocês vão ver o que que vão acontecer, eu não ouvi, né? Mas ela dizia, olha, vocês vão ver o que vão acontecer, eu não vou dizer onde que é, onde foi, deixou de ser, não vou citar nomes, eu só queria colocar isso aqui, pra ilustrar pra você a importância da oração. E ela dizia assim, olha, eu vou prejudicar tal pessoa, e não sei o que e tal, deixa eu só arrumar aqui o meu aparelho aqui, não sei se tá torto. E ela dizia, olha, eu vou fazer um trabalho, e vocês vão ver o que vai acontecer com fulana de tal. E aí, queridos, ela fez esse trabalho, e essa fulana de tal acabou tendo uma enfermidade, acordou, né, certo dia ela acordou, tinha uma agulha bem nas costas dessa pessoa. Ela foi no hospital com dores, quando o médico tirou a radiografia lá, foi verificar, tinha uma agulha nas costas da pessoa. Olha, querido, o poder do inimigo, mas o poder dos satanás e seus demônios nem se compara ao poder do nosso Deus. Mas eu vou chegar onde eu quero dizer, onde eu quero falar. E ela falava assim, olha, eu vou fazer o trabalho, e ela fez o trabalho pra essa moça, e essa moça teve aí, acabou tendo aí uma agulha enfiada nas suas costas, por nada. Foi pro hospital, fez uma mini cirurgia pra tirar a agulha. E ela olhou pra um outro rapaz, e falou assim, esse rapaz também prejudicou fazer um trabalho pra ele. Ele foi lá, fez um trabalho pra ele. Três dias depois, ele foi assaltado. E aí, falou que ia fazer um trabalho pra uma outra pessoa, e a outra pessoa é crente. Não aconteceu nada. O que eu não quero dizer isso pra você, querido? Olha a importância de nós estarmos sempre orando. Olha a importância de a gente estar sempre buscando a Deus, clamando a Deus, buscando a presença de Deus, buscando, pedindo pra Deus pra que ele venha nos guardar, nos proteger. Muitas das vezes, querido, a gente ora a Deus pedindo só bênção, só milagre, né? Só milagres, coisas que vêm materiais. E nós, normalmente, nos esquecemos pra que Deus possa desfazer o laço, desfazer a obra de macumbaria, desfazer a obra de coisas ruins que o inimigo quer fazer sobre as nossas vidas. Nós esquecemos que nós devemos, muitas das vezes, orar pedindo proteção a Deus. Ou somente agradecer a Deus. Ô irmãos, é tão importante quando a gente ora agradecendo a Deus. Agradecendo. Você não recebeu nenhuma bênção material. Você não recebeu, entre aspas, nenhum milagre. Porque você acordar todos os dias já é um milagre. Porque Deus, Ele autorizou você a viver mais um dia, a respirar mais um dia. Já é um milagre, já é uma bênção. Mas muitas das vezes, a gente esquece de agradecer, obrigado, Deus, por mais um dia. A gente esquece. Nós ficamos chateados com tantas coisas e a gente se esquece de agradecer ao nosso Deus. E aí, querido, quando você ora pedindo pra Deus te livrar das coisas ruins, te livrar do laço, agradecendo a Deus pela tua vida, quando vem essas coisas na sua vida, quando vem essas obras de macumbaria, essas coisas ruins na sua vida, o que vai acontecer? Se você está sempre agradecendo a Deus, se você está sempre pedindo proteção pra Deus, o que vai acontecer? Vai bater e voltar. Não vai acontecer nada. Muito pelo contrário. A pessoa que jogou isso em você, ela sim pode sair prejudicada. Não que eu queira, não que eu esteja impedindo isso. Nada disso. Mas ela pode sair prejudicada. Então, querido, olha a importância da oração. Olha a importância de você estar aqui comigo orando. Parece que é bobagem. Parece que é besteira. Mas não é. Não é bobagem. Não é besteira. É coisa séria que nós devemos ter. É coisa muito séria. E muitas das vezes, nós não levamos em consideração isso. Nós não levamos em consideração as orações. É muito importante as orações. Continue orando. Continue buscando em nome de Jesus Cristo. Você só tem a ganhar. Tá bom, querido? Às vezes você não vê o milagre, mas Ele está te livrando de tantas coisas na sua vida que você nem percebe. É. Você nem percebe. Então, ore. Busque a Deus. Clame ao Senhor. Em nome de Jesus. Ah, pastor Daniel, está todo dia a mesma coisa. Todo dia Deus está te livrando. É você que não vê. É você que não vê. Tá bom? Não vamos perder tempo, não. Vamos estar sempre orando. em nome de Jesus. Tá bom? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Poderoso Deus eterno, Pai. Eu já quero o meu Deus em nome de Jesus. Agradecer-se, meu Pai, por essa palavra, por essa revelação da palavra a qual o Senhor nos trouxe, meu Pai, no dia de hoje. Falando, Senhor, meu Deus, da importância, meu Pai, da oração. Eu quero orar-se, meu Deus e meu Pai, pelos teus filhos que estão comigo aqui agora, que estão clamando ao Senhor, que estão pedindo, meu Pai, algo da parte do Senhor. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai. Guardar-se, meu Pai, a sua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor dos exércitos. Que o Senhor venha ter misericórdia, meu Pai, dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Pai, desfazer todo o laço de macumbaria para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quebra, Senhor, meu Pai, todo o laço agora. Quebra, meu Pai, toda a maldição. Quebra, meu Pai, toda a obra maligna, toda a amarração, Senhor, meu Pai, sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai maravilhoso, joga por terra, Senhor, meu Pai, toda a artimanha do inimigo sobre a vida dessas pessoas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus por mais esse dia. E agradeça a Deus por essa mensagem para que você possa ver o quão é importante nós adorarmos ao nosso Deus. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo hoje ainda às 18 horas para mais uma oração para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu carinho. Que Deus, Ele vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti